A política econômica mudou, agora temos que mudar também a economia política, digamos assim. Está melhorando, não crescendo logo do faturamento, mas qualitativamente tudo isso é muito transformador. Uma nova década perdida, pelo menos do ponto de vista do crescimento econômico. É claro que uma década só é realmente perdida quando você não aprende nada, né? Tomara que o Brasil esteja aprendendo alguma coisa com isso, parece que está. Talvez seja tudo muito positivo se aprendermos a lição de não repetir de novo choques heterodoxos e essas visões alternativas da economia que não nos levam a lugar algum. O Mercosul está à deriva, nós ainda não temos um acordo com a União Europeia, deixamos um pouco de lado as relações com os Estados Unidos. O Mercosul está à deriva, nós ainda não temos um acordo com a União Europeia, mas não temos um acordo com a União Europeia, mas não temos um acordo com a União Europeia, mas não temos um acordo com a União Europeia, mas não temos um acordo com a União Europeia, mas não temos um acordo com a União Europeia, A CIDADE NO BRASIL